A surpresa para hoje, nunca teve isso, mas sempre um dia acontece. São duas mensagens, uma atrás da outra. O interessante é que o esposo de Maria é que deu a primeira mensagem, que é o Espírito Santo, né? E depois, que também assinatura embaixo, Senhora do Rosário. Ela não assinou como Maria, Senhora do Rosário. A primeira mensagem de hoje. Você vê a grandeza que é as palavras, o que Deus aqui mostra para a humanidade que nenhum mundo sabia disso. E a gente aprende todo dia. A palavra viva de Deus foi dada para que ninguém mais caia. E diz ele, A força do vento que bate nas águas do mar é que faz o balanço da terra. Se o vento viesse parar completamente, a terra sairia da rotação. Como o coração, se vier parar, já é um corpo sem vida. Tudo isso o homem não consegue enxergar. Um ser, quando chega a dizer que Deus não existe, já é um morto vivo que anda sobre a terra. A sua alma foi eu que criei, mas o corpo o diabo envenenou já no corpo de sua mãe. E nenhuma delas são consideradas como minhas filhas. Um escritor pensou um dia de fazer um livro que viesse a esclarecer tudo isso. Mas sem a luz do meu santo espírito, quando passou a divulgar, viu que alguma coisa estava acontecendo. Porque por onde andava as suas pernas, pouco ajudavam para se locomover. Então pensou consigo, nada que fiz, pouco adiantou. Se não posso, nem andar. Firmeza nas pernas não tenho. Assim serão todos aqueles que se dizem estudados. Mas que não consultam primeiro o seu Criador. Esses já são considerados não mais filhos da luz. Já tu, meu filho Pedro II, não aprendeste o necessário. Mas em compensação, nenhum escritor escreveu uma cicoplédia tão grande como esta. Um livro totalmente inspirado por mim. Que sou o que sou. A força da natureza que está em minhas mãos. E quem vier mexer com um só tio dessas palavras, será réu em minha frente. A disciplina, para cada um ter vida nova, primeiro deveria confiar em mim, para alcançar o necessário, que é a sabedoria. E essa só se dá a pessoa que sempre agradece ao seu Criador em tudo, como sempre faz, meu filho. Em teu olhar para tudo que criei, sempre vem me dizendo, como é lindo o que Deus fez. Isto é o que mais me incomoda. Porque posso ver tudo. Para se ter tudo isto, primeiro tem que começar pelos pais. Por isso, teus filhos também olham para este lado, por obedecer o que vens ensinando, que sem Deus não se vive. Ter uma vida cheia de paz. E esta paz, tão logo virá somente para todos os filhos da luz. Os que vêm enxergando tudo isto. A palavra viva de Deus, dada foi, para que nenhum caia, mas nas promessas dos homens, que se dizem conhecedor. Espírito Santo, Pedro II. Vou ler a outra, para depois então explicar um pouco aqui. Já a segunda, diz a Virgem Maria, natural, que ela assina com a Senhora do Rosário. Em tuas mãos está a maior obra, que é a palavra viva de Deus. E eu perguntei para ela na hora, disse, Virgem Santa Mãe de Deus, nesses momentos, quando passo a escrever, ainda existe alguma coisa que possa me atrapalhar? Porque o diabo já tentou várias vezes, né? E ela diz, um profundo conhecimento só se dá à pessoa predestinada por Deus. De onde vem a sabedoria? Um escritor sozinho, como num caso, como este, só pode acontecer quando a sua alma for totalmente lavada, como foi no dia que fosse chamado meu filhinho Pedro II. Daquele dia para cá, já não mandavas mais no caminho que leva à perdição. Ficaste livre para ser o que hoje tu és, Pedro II. No mesmo sentido, quando Jesus chamou os doze apóstolos, mas só a Pedro, que confiou o segredo da chave, que passou a ele. No licenciamento, para cada um que se faz perante as leis, ali fica esclarecido a pessoa, para poder ter uma vida de liberdade, para ter o que for necessário, desde o momento que não venha cometer crime algum. Essa é a lei dos homens. Na lei de Deus, já é bem mais diferente, como por exemplo, Um pai e uma mãe sempre tem por obrigação de ensinar as coisas boas para os seus filhos, mas sempre tem um que faz tudo, que procura sempre fazer o melhor pelo que foi ensinado. Embora a família vive no convívio de seus pais, assim é a pessoa que por Deus já tinha sido predestinada no ventre de sua mãe, como foi o caso de Abraão e todos os patriarcas. Por isso, meu filhinho Pedro II, conhecido és aqui no céu como a estrela que mais brilha na face da terra, porque em tuas mãos está a maior obra, que é a palavra viva de Deus, onde este livro dá o direito de todos aqueles que vieram ler e crer, já serem considerados filhos da luz, que tão logo todos terão a graça de viver eternamente. E eu perguntei para ela, Santa Mãe de Deus, há ainda pessoas que lêem e não acreditam nessas santas palavras? E ela responde, Nem todo leitor guarda o que há de melhor, como a Bíblia. Quase todos têm ela, mas nem por isso aceitam os dez mandamentos e lá se vão bilhões de almas para um lugar que não terá mais paz. Senhora do Rosário e Pedro II. Você vê que é uma coisa até inédita, não é? Eu me admiro que a pessoa que tem tanto estudo tem coragem de dizer que isso é a montoeira de palavras de bobagem, não é? Eu deveria que um desse um dia, um desses que acha que são inteligentes, Então escreva aqui, ali. Que a joelha escreva o que eu escrevo, para ver. Mas escreva coisas que é só de Deus. Quando aqui na primeira passagem, aqui na primeira mensagem, e que Jesus diz, O que mais me conforta, meu filho, é que tu olha para a natureza e sempre agradece e diz que coisa linda. Olha bem o que Jesus refere aqui. Isso me conforta. É em sua casa. Você faz, você faz alguma coisa de bom. Mas chega um filho, chega um parente, É, está mais ou menos, está bonitinho. Você se sente triste. Poxa, eu fiz com tanto amor, com tanto carinho. É, está mais ou menos. E assim, Deus vê em cada coração, os mal agradecidos. Nunca sabe agradecer. Desde o momento que você se levanta, você já devia botar a mão para o céu e agradecer, obrigado, Senhor. É isso que eu faço. Pela noite de descanso e novo dia que vem se iniciando. Pelo céu como meu teto e a terra, onde eu posso pôr os meus pés. É isso que Deus gosta. Mas é muito difícil, diz ele, é muito difícil, porque o que está acontecendo na terra nunca houve. As pessoas estão preocupadas, muito preocupadas, muito mais com o que tem do que a vida eterna. Olha que ninguém vai levar nada desse mundo, né? Todo mundo vai levar apenas a alma para pegar outro corpo, que é um corpo completo, sem nenhum defeito. Mas para isso a alma tem que estar preparada. Se a alma não estiver preparada, não vai para outra vida. Se você não sabe agradecer nem o ar que você respira, então é um filho ou uma filha ingrata. Você imagine bem, gente, que se nós temos em nossas mãos tudo aquilo que o homem não pode dar. Mas o que é que o homem não pode dar? O homem não pode dar o movimento das pernas para dar os passos. O homem não pode dar, que até um médico aqui, eu tinha minha vista boa, mas confiei nele, a minha vista é o produto que ele botou, estragou. Então o homem não pode dar, mas Deus dá. De graça e não cobra. O homem estraga e ainda cobra. Então o homem devia olhar, a mulher devia olhar, que sem a presença de Deus, não somos nada nesse mundo. Não somos nada. Se o amor existe, é da parte dele. Porque se fosse da parte do inimigo, estaria o mundo totalmente perdido. Aqui o da Nossa Senhora, o que ela diz? Na lei de Deus já é bem mais diferente, como por exemplo, um pai e uma mãe sempre tem por obrigação de ensinar coisas boas para seus filhos, mas sempre tem um que faz tudo, que procura sempre fazer o melhor pelo que foi ensinado. Embora a família vive no convívio de seus pais, assim é a pessoa que por Deus já tinha sido predestinado no ventre de sua mãe, a minha parte. Todos eles, a minha mãe, ensinou direito. Os filhos, as mulheres, os homens, ensinou direito. Mas tinha um, que sou eu, que quando ainda era pequeno, eu já fazia um ato de caridade, e que deveria ter sido, como diz na mensagem, no ventre da minha mãe, eu já tinha sido escolhido. Era tão importante que minha mãe, no sítio que morava, quando ela via que a mulher não tinha jeito de dar luz, o que é que ela fazia. Mandava, se tivesse os irmãos em casa, saia tudo para a rua. Fechava as portas, e lavava o braço com a mão, as pernas esquerda, e depois o braço esquerdo com a perna direita, e corria lá onde a mulher estava passando mal. E ali a mulher dava luz. Então você vê, que já a família toda, mais escolhido fui, para fazer esse trabalho. Mas por que é tão difícil, teus parentes não acreditaram? É para cumprir as escrituras. Senhor, quem é o meu adversário? São teus parentes. Então, tudo que foi escrito, está se cumprindo. E quem é que enxerga? Os que estão sendo chamados, escolhidos. Só. Porque você vê que o capitalismo está tomando conta do mundo. A pessoa pensa, que é o seguinte, se no final da minha vida, se eu não tiver lá, dois ou três ou quatro, cinco ou dez milhões, como é que eu vou passar? Eu gozado que eu não pensei nisso. Eu pensei natural, lá para 1980, 81, antes, de pagar uma aposentadoria. Mas Deus viu o sacrifício que eu passava, aí veio e vendia coisa dentro de casa, para poder pagar, sobre três salários. Até que chegou em 1981, 82, por aí, ele viu o sacrifício, para, meu filho, para. Pensa mais em mim agora, deixa comigo. Ô, senhor, mas, como é que eu vou viver? Meu filho, faça o que eu te digo, deixa comigo o resto. Hoje, tem gente que dá o parabéns, poxa, sofrimento, todo o teu, valeu a pena. Teu outro, diz assim, agora ele está por cima, agora ele está melhor, agora não dá mais, nem bola para a gente. Você vê o que é o ser humano, né? Quando estava lá embaixo, não veio nenhum na minha porta, diz assim, vocês querem um prato de comida? Não veio nenhum não. Mas, depois que a gente começou a melhorar, a situação da vida da gente, aí veio o triste do ciúme, a inveja. É por isso que Deus não aguenta mais. Não tem mais jeito, não tem mais jeito. A igreja católica, que era, que é, a única no mundo, que podia se dizer, ali está o poder do Espírito Santo. O que é que estão fazendo com ela? O que é que estão fazendo com ela? Como é que esse povo vai querer ter Cristo no coração, na mente, se chega na igreja, tudo mal vestido, deixa as partículas cair no chão, pega na mão, como fosse um ser comum. E é isso, o castigo que está caindo sobre a terra. Mas, graças a Deus, graças a Deus, a gente fez toda a vontade dele, e nas minhas mãos, botou esta igreja, onde vocês permanecem. E se ficar, até o momento da vinda dele, nenhum de vocês se perderá. Tanto faz o que está aqui dentro, cola fora, mas que tenha que estar, como ele vem pedindo, perdoar, que é o principal, e amar. Se você perdoar, mas não se reconciliar, então não perdoou. Se você diz que ama só de boca, então o coração está muito longe. Pense bem nisso, amar e perdoar, é o principal, para se chegar a Deus. Em nome da Santíssima Trindada, que está nos assistindo, através da internet, TV Marie, eu vos abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José, boa noite. Amém.